Durante o BG de hoje, vamos conferir algumas mensagens especiais em comemoração aos 86 anos de emancipação política de governador Valadares, né? Sou muito feliz em ser valadarense, né? Isso é muito legal. Agora vamos conferir os recados do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e também do senador Carlos Viana, do Podemos. Roda aí, produção! Olá a todos os telespectadores da TV Leste. Quero desejar os meus parabéns ao governador Valadares, que hoje completa 86 anos. Essa cidade é a cara de Minas Gerais. Tem comida boa, um mercado popular com muita variedade de produtos, além de caixueiras e muitas belezas naturais. Mas, para mim, a maior riqueza é o valadarense. Um povo educado, trabalhador e, principalmente, acolhedor. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os colaboradores da TV Leste. Boa comemoração para todos! Parabéns, governador Valadares, pelos 86 anos, uma cidade que cresceu tão rápido, fruto de uma gente trabalhadora que não tem medo de desafios. Parabéns a todos aqueles que tornam o nosso governador Valadares uma estrela, uma cidade entre as que mais crescem em Minas Gerais. E a TV Leste, parabéns pelo trabalho de levar notícias com seriedade, com responsabilidade, para tornar nossa Valadares cada vez melhor. A todos vocês, aqui do senador Carlos Viana, parabéns, Valadares, pelos 86 anos! Tamo junto, beijão no coração aí do senador Carlos Viana e também do governador Romeu Zema, né? Saudade do governador aqui, para a gente bater aquele papo ao vivo aí. Seja bem-vindo, obrigado, viu, gente, pelas felicitações. Ao longo do balanço, a gente vai mostrando outras mensagens que recebemos aqui, né? Claro, é para homenagear a gente valadarense. E você das outras cidades, claro, está com a gente também aqui no nosso coração, né? Mas hoje é um dia todo especial, em razão de a gente estar aqui em Governador Valadares, que é a aniversariante do dia, né?